O e-commerce vem tendo um crescimento de vendas expressivo no Brasil. Só em 2021, ele teve 161 bilhões em vendas, um aumento de 27% com relação ao ano anterior. E se você já vende online, você precisa de uma plataforma de e-commerce que acompanhe esse movimento, não é mesmo? Nesse vídeo, eu vou trazer um passo a passo completo de como você pode migrar da sua plataforma atual para uma plataforma que vai poder escalar ainda mais as suas vendas. Eu sou a Tamires Barletti, especialista de e-commerce aqui na Nuvem Shop. Todos os dias, eu converso com diversas empresas que querem expandir o seu negócio e também migrar à sua loja virtual de plataforma de e-commerce. É muito comum as empresas que estão começando com e-commerce optarem por uma plataforma mais simples. Porém, à medida que o seu negócio vai crescendo, é muito importante que você invista numa plataforma mais estruturada, com planos mais vantajosos, funcionalidades e integrações extras. Por isso, nesse vídeo, eu vim te mostrar como fazer a migração da sua loja virtual para a Nuvem Shop. Mas antes, eu fiz um checklist bem rapidinho de coisas que você precisa saber antes de migrar à sua loja virtual. A plataforma que você vai migrar precisa ter tecnologia. Então, verifica se ela tem todas as integrações e funcionalidades que o seu negócio precisa. 2. Backup. Antes de migrar à sua plataforma de e-commerce, verifique se você tem um backup de todos os seus clientes, produtos e pedidos. 3. Layout. Se o seu layout for personalizado, o indicado é que você procure por designers que mantenham a mesma identidade visual da sua loja na migração. A Nuvem Shop, por exemplo, disponibiliza uma lista de agências e freelancers que podem te ajudar na configuração e implementação do seu e-commerce. 4. Redirecionamento 300U. Ele nada mais é um código que indica ao Google que a sua URL está em um novo servidor. Ele é muito importante para você não perder a relevância que você já possui no Google. Na Nuvem Shop, você pode fazer toda essa configuração pelo administrador. É muito importante você fazer o redirecionamento 300U no seu site para que você não tenha erros indesejados, não perca a relevância que você já conquistou no Google e também as visitas do seu site. 5. Segurança. Escolha uma plataforma que oferece o certificado SSL. Assim, os seus produtos, pedidos e clientes estarão seguros ao longo do processo. 6. Teste. Eu recomendo que você faça uma compra-teste antes de colocar sua loja no ar, porque assim você vai garantir que todas as funcionalidades estão em pleno funcionamento. Por exemplo, você vai identificar se o cadastro está funcionando corretamente, o meio de envio e até mesmo o pagamento. Então, vamos agora para o passo a passo como, de fato, a gente pode fazer essa migração. Primeiro, você precisa verificar na sua plataforma se você conseguiu baixar a sua lista de produtos, tá? Caso você vai usar um RP que já é integrado na Nuvem Shop, você não vai precisar trazer esses produtos para cá, porque o RP vai fazer essa função para você. Caso contrário, você clique em adicionar o primeiro produto, mas não se preocupe, o primeiro produto você vai inserir manualmente. Os próximos, você consegue importar uma lista de Excel de forma automática. Bom, você insere as informações que o cadastro está pedindo, o nome, o nome do seu produto, descrição. Você pode fazer um copia e cola da sua plataforma anterior ou fazer um produto de teste mesmo e depois excluir. Você pode inserir as fotos aqui, inserir um vídeo caso o seu produto tenha um vídeo, tá bom? Preços. Qual é o preço original e o preço promocional, se houver. Vou colocar só o preço original, o meu produto não tem desconto. O estoque, você adiciona quantos produtos você tem. Então, nesse caso, por exemplo, 5. SKU, qual que é o código único do seu produto, caso ele tenha. Código de barras também, caso ele tenha. Esse aqui é importante para o Google Shopping, tá, pessoal? Depois disso, se é um produto físico ou digital, serviço. Pesos e dimensões, é importante você colocar em quilos, tá bom? O peso do produto. Então, por exemplo, 0,120 gramas. Lembrando aqui que são os pesos e as dimensões do produto que serão enviados, tá? Não necessariamente para você que vende moda, o produto aberto. E sim, ele da forma que será enviado. Por exemplo, a embalagem do produto aqui tem 10 centímetros de comprimento, 50 de largura e 50 de altura. Você pode definir aqui se esse produto, ele tem um frete grátis ou não. E as opções para o Google Shopping, caso você vá vender por lá, tá bom? O MPN, que é o código exclusivo do modelo do fabricante, a faixa etária e o sexo. As categorias, você já pode cadastrar aqui mesmo, no seu primeiro produto, a categoria correspondente. Por exemplo, mulher ou camisetas, ele já te dá algumas sugestões aqui. Variações. O seu produto tem variação? Por exemplo, cor, tamanho, etc. Olha que bacana, você consegue colocar foto individual para essas variações, por cor, por exemplo. A quantidade de estoque também pode ser variada. Por exemplo, no estoque do preto eu tenho 5, do cinza eu tenho 2 e do marrom eu tenho 5 também. Uma dica extra, aqui na parte de mais opções, você vai poder inserir a marca do seu produto, se você quer que ele apareça ou não na loja, porque você pode cadastrar ele com uma certa antecedência ao lançamento, né? Então, você pode escolher se exibe ou não na loja. Se você quer destacar esse produto, então, caso você queira colocar na home, na página inicial da sua loja, você pode colocar na parte de destaques, de lançamentos ou de promoções. E a parte de SEO também, que é muito importante. Você pode configurar um título e uma descrição para SEO. E não se preocupa, se você deixar essa parte do SEO em branco e fazer uma boa descrição do seu produto inicial e um título também bacana para SEO, a plataforma puxa automaticamente a informação. Pronto, depois de você cadastrar o seu primeiro produto, vai aparecer todas as opções aqui de importação em massa. Eu recomendo que você primeiro exporte para o seu computador esse produto teste que você cadastrou. Pronto, ele já vai baixar no seu computador automaticamente. Neste momento, você deve pegar o seu cadastro de produto da outra plataforma em uma planilha também de CSV e fazer um depara. Então, se na Nuvem Shop está na coluna A o nome do produto e na sua outra plataforma está na coluna C, por exemplo, você vai precisar adaptar a regra à Nuvem Shop, tá bom? Agora basta você abrir o Excel que foi baixado no seu computador e aqui vai ter todo o cadastro de produto que você fez agora há pouco. Basta inserir o seu cadastro da outra plataforma nas linhas abaixo. Depois disso, você salva o seu Excel e vem na parte de importar produtos. Você escolhe no seu computador o arquivo, clica em importar. Pronto, depois de alguns minutos o seu cadastro de produto estará dentro da Nuvem Shop. Caso você tenha alguma dificuldade, nós temos um tutorial de passo a passo bem facinho para você ver. Bom, outro ponto importante que você precisa fazer na sua migração de plataforma são as configurações de entrega e meios de pagamento. Entrando em configurações, as telas já vão abrir para você. Então, você escolhe o meio de envio, inserindo o seu CEP e depois o restante das informações solicitadas. Clique em salvar e pronto. Já vai abrir todas as opções que a Nuvem Shop oferece. Um exemplo, Correios, Acangu, Frenet, Manda Bem ou Entrega Personalizada. Eu recomendo que você dê uma olhada em todos os meios de envios que a Nuvem Shop oferece, porque cada um deles tem uma forma de trabalhar e você precisa entender qual se adequa mais ao seu negócio. Por exemplo, prazo de entrega, data para pagamento e entre outros. O mesmo vai acontecer para os meios de pagamento. Você pode ver que o Nuvem Pago já estará ativado na sua loja. O Nuvem Pago é o meio de pagamento oficial da Nuvem Shop. Mas também, aqui nós temos diversas outras integrações, caso você queira manter o mesmo da outra plataforma. Nós temos aqui em Minha Nuvem Shop, Layout, os layouts que você vai poder escolher para a tua loja virtual. Claro que, se você contratar um designer, ele vai fazer toda essa configuração nessa etapa para você. Caso contrário, você pode clicar em testar outro layout e visualizar todas as opções que a Nuvem Shop oferece para você. Pessoal, eu mostrei para vocês como fazer a migração aqui para a Nuvem Shop de forma simples e rápida com a mão na massa. Mas no Nuvem Shop Next, você tem um apoio de um gerente de contas para auxiliar você em todo esse passo a passo. Se você quer saber mais sobre o Nuvem Shop Next, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado você com esse tutorial de como migrar de plataforma e você tenha decidido vir aqui para a Nuvem Shop. Um beijo e até o próximo vídeo.